Não, porque a cada dia que passa você tá com uma skin pior, véi Ah, essa daqui tá boa, pô Beleza, mano, assim, Puck, estamos no mundo de O Herói do Escudo Que, na minha opinião, é um dos meus animes favoritos E lançou uma nova addon muito incrível desse anime Vamos explorar, véi? Vamos, mano, tô prontíssima aqui, eu tô curioso demais Primeiramente, tem aqui o certificado de herói Então, bom, eu não sei pra que esse aqui serve E tem o castelo, ó, vem aqui que eu vou spawnar o castelo, ó Vamos spawnar o castelo aqui Bom, é O quê? Menu, castelo, ó, tá Calma, calma É, certificado de herói não acontece nada, né Não, não, é que depois eu acho que a gente vai usar pra alguma coisa, tá ligado? Bom, a gente vai explorar a addon de herói do escudo, véi Putz, eu sou, mano, eu amo esse anime, véi, eu amo esse anime Eu amo, amo, amo Nossa Calma, vou spawnar aqui o castelo Mano, eu assisti faz muito tempo Aí, aí, olha o castelo Olha o castelo Caraca Ó, agora, ó Beleza, tá vendo o livrinho? Ó, eu vou pegar primeiro e depois você pega Peguei os dois do escudo! Ô louco, mano E você? Qual você? Olha lá, moleque Qual você? A da espada? A espada que eu queria mesmo Beleza, ó Aí, se você for no menu Tem o créditos Que é a da do Alexandre Download na descrição Tem missões Tem o reset E tem o voltar, mano Caraca, mano Olha isso Hero Shield Caraca, menuzinho bem bonitinho E se você clicar com o botão direito Do seu negócio Você consegue evoluir Você seria o excluído lá E humilhado Olha aí, eu não gosto Não, não, não bate não Não bate não É porque então Eu sou o que menos tem poder de ataque, mano Sim Enquanto, tipo, vocês vão ter poder de ataque Não dá um de dano Eu acho que eu sou o mais forte de a princípio, né? Cara, eu acho que na real Acho que da espada, da lança Tem a mesma força assim É tudo o mesmo nível, né? É, eu acho que sim Na real, não sei se o Dwarf e o Flecha Também tem a mesma força Faz a craft item aí, velho Beleza Cara, eu sei Eu sei que o Dwarf e o Flecha É o que tem mais ataques, tá ligado? É o que tem mais possibilidades Tô ligado Mano, na moral Eu vou tá, tipo Mano Tá, coloca aí no show Cara, eu tô muito ansioso Pra testar essa Adam, velho Muito, muito ansioso Ah, eu também tô, mano Tá interessante Os gráficos tá bonitos É, isso aí, mano Os gráficos, né? Nem modelagem e textura, né? Mas, enfim Galera, se vocês gostarem muito dessa Adam aqui Mano, eu posso fazer até uma série, tá ligado, mano? Cara, é... Mano, sabe o que eu vou tentar fazer? Ó, peguei o de metal Ó, eu vou tentar fazer uma coisa aqui, Paulo Só que eu não sei se vai dar bom, tá ligado? Olha aqui Eu vou spawnar a primeira missão Porque a primeira missão, velho Calma Certificado de herói Cadê aqui? Menu Missões Calma aí Calma Missões Calma, só pode um por vez abrir o menu Eu não tô abrindo Oxi Acho que é porque você tá perto Missões É, pode ser Olha aí, olha aí, olha aí Olha aí Ô, louco Beleza Então, eu não dou quase nada de dano neles Se liga Eu dou Óbvio que você dá Você tem uma espada Calma Calma Aí GG, GG Peguei esse daqui, ó Fragmento laranja, cara Eu acho que esse daqui O fragmento laranja Ele deve servir pra craft Ou pra troca, mano Mas eu acho que é pra troca Porque lá dentro do castelo Tem uns NPC Vamos lá dentro do castelo, então, velho? É, certeza que é pra troca Bora lá Vamos dentro do castelo Ah, e você tá vendo? Galera, calma aí Que eu vou mudar meu webcam daqui a alguns minutos Não, alguns minutos não, né? Aí, galera Aqui em cima de mim Vocês tão vendo que tem um negócio ali Meu HP Meu level Meu TP Meu XP Tudo isso serve pra eu ficando mais forte E evoluindo, tá ligado? Porque, bom Eu consigo evoluir Se você clicar aqui com o botão direito Olha aqui Eu posso estar evoluindo É, mano Aqui a gente tem que encontrar Aqui, aqui, aqui O vendedor O vendedor aqui, ó O revendedor Aqui, aqui, ó O Elhart, tá ligado? Ele ajuda Olha aqui, ele troca, ó Elhart É Acho que só dá um de cada vez Ele é... Ah, sim, né, mano Ah Uh, minha namorada aqui, mano Minha mulher Ela é amiga da minha mulher Pois é Pois é Pois é Rapitália Foi mal, foi mal Bate na Rapitália Bate nela Bate isso Ela tá te batendo? Faz nada Ela é boazinha, pô Ela é boazinha igual você, Crazy Ah, tamo junto, mano Tá, vamos subir Ela tem vida, hein, mano É dois mil, né, véi Tá, eu tô subindo aqui Ô, tem um... Será que tem um rei, mano? Aquele rei bom da morte É o rei que depois muda o nome dele de lixo, mano É Seu rei lixo Ô, vocês que estão assistindo aqui, galera Vocês gostam do anime de escudo, mano Caraca, eu amo esse anime, mano Meu Deus, eu vou chorar, mano De felicidade Seu rei lixo Se garante com seus heróis aí Aqui tem a piriguete É piriguete que ele chama ela? É piriguete Eu não lembro se é piriguete A Mine Não, eu não lembro Mas sei que ela é traditora, essa pilota É a Mine, é a Mine Vem cá, vem cá, vem cá Beleza, vamos buscar do rei Eu sei que tem o rei, mano Vem, vem, vem É, tem que achar ele, mano Eu acho que... Eita Morreu pra Mine Eita, beleza Vem pra cá, vem pro castelo, vai Caraca, cara, e você, mano? Que demora? Cheguei, cheguei Tô chegando aqui, ó Vem, 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 vem Acho que tem o castelo Mano, tô tomando dano aqui de pote, velho Tá A gente tem que achar o rei, velho Calma Eu acho que ele vai tá nessa torre zona aí Maior, ó Achei, achei, achei Olha o lixo aqui, ó Olha o rei lixo aqui, ó Olha o que é isso, é o rei lixo do caramba Pega dinheiro, pega dinheiro, peguei dinheiro Pega dinheiro Deixa eu ver Com certificado de herói, pega dinheiro Caramba, mano Caraca Peguei 10 Que demora, mano E você consegue roubar o carinha aqui, mano Olha a afiação, velho Que cara, o... É, você consegue roubar esse bicho aqui, ó Ah, mais 15 só? 15, a gente tem que conseguir mais 5, né? Sim, precisa de mais 5 E aonde será, gente? Acho que a gente tem que fazer alguma missão, né, mano? Então, fazendo missão, evoluindo e etc Tenho quase certeza Mano, eu falei que você... Deixa eu iniciar uma missão minha aqui pra ver Iniciei, iniciei Cara, eu quero ver... Ah, falando isso, eu quero ver a roupa do Naofami, né, mano? A roupa do Naofami deve ser muito bacana, velho Ah, é a Mine Primeiro... Primeira missão é a Mine A sua primeira missão é a Mine? Eu acho que muda Se a sua primeira missão é a Mine A minha primeira missão foi outra, você viu? Eu acho que muda por herói, mano Seria interessante, mano E ela tem 2 mil de vida Ela é bem mais forte do que a normalzinha aqui Spawnando no mapa Missão Ah, minha segunda missão é a Mine Acho que é porque a gente pode fazer em conjunto Sim, sim Eu tô matando ela aqui, ó Socorro Na porta do castelo Socorro, calma, calma A Mine aqui tá me espancando aqui, velho Calma, vamos... Calma aí, Mine Vamos conversar, velho Eu tô jogando Minecraft Então você... Ah, mano Ela é muito forte, mano Nossa, não Ela é, mano Ela é Cara, só que sabe o que eu vi? Que é em conjunto, tá ligado? Se a gente fazer uma missão junta Nós dois passamos Então, tipo, a gente pode se unir E, sei lá Fazer uma mega jornada em aventura, mano Bom, vamos fazer algumas missões E depois vamos fazer, sei lá Uma batalha pra ver quem vai ser mais forte O herói da espada Bora, bora Vai ser interessante Eu acho que a minha que eu exponei Tá ali, é lindo Aqui, tá aqui a minha Tá aqui a minha Tá, né? Ela tem dois mil, mano Vai, bate, bate Mano, você dá... Meu, Jesus Nossa Tem que tomar cuidado pra esse poder não acertar, tá ligado? Se você puder acertar Calma Se você puder acertar... Uh, desviei A mãozinha... Ai, mano, mas ela é muito forte, velho Tá, vem vindo, vem vindo pro castelo Vem vindo pro castelo Tô indo Tô correndo Desviei duas vezes do poder dela, mano Cara, tem como tirar PVP com ela Mas você tem que ser muito esperto, tá ligado? Ah, tô com U de vida Socorro Eu vou morrer Calma Não A minha Mine tá lá, mano Calma Vamos matar agora essa desgramada, mano Mano, eu acabei de passar Acho que de leva Tô com 40 de HP, mano Ai Ah, não dá pra lutar contra essa Mine É, Puck Luta, mata ela Mata ela Mata ela Nossa, ela é muito forte Uh, matei Consegui Dividei, dividei Dividei, né? Ela dropou um só Ah, sério? Um só E a minha missão Sério, mano Cara, a minha missão Você quer Você quer um pouco, Tó Vou te trocar cinco dos meus, ó Não, não, pode ficar Não, pode ficar, pode ficar Minha missão nem contou Então vamos fazer a da Mine pra ver se conta aí de novo É, vamos ver Eu spawno ela aqui Não, eu deixo que eu spawno Deixa eu spawno Dois mil anos depois Cara, derrotei aqui a minha Mine, mano Vamos ver se eu consigo dar um upgrade aqui Um escudo, velho Bom, metal Aí, tô com o escudo de metal Eu consegui Eita, se liga Caraca Olha a minha espada, mutou Ai, eu tenho um cooldown Só que, será que eu não tenho como eu ocupar mais o meu escudo? Deixa eu ver Missões, créditos Deixa eu ver aqui Botão direito e... Caraca, acho que a minha espada não tem cooldown Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui Shift Ah, metal Calma Ah, dá pra trocar ela E se você apertar de novo Mano Eu acho que resetou Ah, galera, mano Resetou 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 a espada Não é por nada Não é por nada não, galera É, eu vou fazer isso daqui mesmo, mano Porque, bom É assim que a banda toca, certo? Metal Aí, tô com o escudo de metal Light metal Então, vê se eu dou dano agora E aí Dá, dá bastante dano Quanto dano deu? Deu, tirou metade de uma barrinha de vida Ah, GG, mano Ó, missões Agora a minha tem que derrotar Não! O herói da lança Que é o primeiro que ele enfrenta Sim E ele tomou... Eu não lembro se ele tomou um pau Cara, ele dá muito dano Nossa Não, o herói de escudo... O herói de escudo, ele... Tá meio que empate, mano Nossa, que bagulho... Mano Ah, mas tá... Ele é fácil de solar, ó É É, ele é fácil de solar, mano Caraca, mano Mais 3 mil de vida, mano É, 3 mil de vida é pra acabar com o gato, né, mano? Meu Deus do céu, mano Socorro Opa, deu um tapa pra você, mano, se querer Vai, vai, lutou contra ele aí Mano, caraca, velho Ô, os bichos... Não! Mano, tá legal, dane-se Vamos entrar no criativo e vamos ver E vamos ver o que que tem aqui de legal, mano Caraca, mano Vamos ver o que que tem de legal aqui, mano Você... Ah, desculpa... Ah, é que só tem mesmo duas coisas A donta é completa Espada, tem duas espadas, galera Como vocês podem estar vendo Tem duas espadas Tem dois escudos Bom, eu não sei quanto de missão tem Cara, mas... Tá, tá legal, velho Gostei Pega a sua armadura Pega a sua armadura Peguei Peguei a sua armadura Tá Ah, Ingenery Ô, mano Dark Flash deve ser como monstruoso Caraca, minha armadura é bonita, mano Calma aí Calma aí Cara, será que tem ondas aqui, mano? Acho que ainda não, né, velho? Que choque, sim Ó, a Marnie, a gente já viu Xandão, vendedor Mano, eu vou ver todos os bichos, ó Que ele aí? Alexandre, o grande Tá, aqui tem o Ren O Motsuya Calma aí Tente jogar fora aqui Cara, mano Eu gostei dessa Adam, cara Quando ela ficar completinha Vai ser muito bom, mano Eu também gostei Mano, até fazendo guerra com ela Vitalia Cara, guerra Eu não diria que seria pra guerra não, tá ligado? Mas sim, pum, vila, mano Calma aí Sim, sim Ó, bolão de laranja E o Xandão É isso, mano Ó, meu Deixa eu ver Ó, quero ver mais alguma Meu consagrado aqui, ó Eu queria ver se tem onda, tá ligado? Eu não sei Talvez eu possa fazer uma série Pra explorar isso daqui, tá ligado? Sim Pelo que eu tô vendo Não tem nada, nenhum item que mostre a onda, mano Tipo É E aí, mano? Pra expanar ondas É, mas tá suave, mano Mas daí a gente vai descobrindo com o tempo Vamos fazer a batalha? Sim, bora, mano E você pegou Ah, você pegou a roupa certa Vamos aí, vamos aí Sim Mano, vamos colocar nós no level máximo, véi Calma aí Ó, interessante, hein Calma, vou deixar a gente ir no level máximo Só pra ver o que acontece Ó, level 100 Tá aí, você tá no level 100, né? Ou HP continua com 40 Tudo no level 100 E vamos colocar XP também, 100, tá ligado? Ó Calma aí XP 100 E aí? Ah, XP E na verdade não adiciona nada Porque é Pronto Isso É, mas é do mesmo jeito, mano Acho que é porque a gente tem Na verdade é Adicionou só mais um Vamos aí, então? Bora, bora Deixa eu dar um game mode Dois Três E Essa é a luta Do herói do escudo Toma Toma É forte? Toma Que isso Você é muito forte, mano Toma o Robocomo Mas você tem fogo E você me deixou com um de coração Não, você é muito É que eu fiquei com um Você é muito mais forte Você é muito mais forte Você é muito mais forte Caraca Porque, olha aqui, olha aqui O meu negócio Não, eu acho que tá implantado, mano Não, não, ó Então, eu tava com um de coração, véi Vamos lutar sem usar poder, então? Vamos, vamos Vai, 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 vai Um, dois, três E valendo Robocomo Não Não Não, 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 não Cara, não dá Você é muito forte, mano Você me mata Eu acho que você tira mais dano do que, ó Dá um tap, mim O herói Eita, prelo O herói da lança salvou a gente Ah, vem aqui, vem aqui Vem aqui, vem aqui Calma Meu Deus do céu Cadê, cadê? Onde trouxe esse pau? Aqui, você Tá, me dá um tapa, me dá um tapa Mano, você me tira Nossa Você me deixa a minha roda Você tira oito de coração E eu Caraca Você tira dois, mano Você percebeu a diferença de força? Você tira dois de coração, meu Você tira oito Dá um ataque especial, dá um ataque especial a mim E aí? Nossa, aí, tá bom Me deixou com três de coração, mano Me dá um ataque especial Aí é apelão Dá um ataque especial Nossa É isso, galera Vou embora Tchau 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 Tchau